Música Fraternais Saudações E este, dignos, sejam muito bem-vindos, é o nosso vídeo de número 275 e dentre todos os assuntos que já tivemos a oportunidade de abordar neste canal de natureza mais rosa cruz, o como identificar na palma das mãos a linha da bruxa sempre foi um dos assuntos mais pedidos e de maior sucesso e por isso mesmo, antes de entrarmos no livro completo de bruxaria, nosso tema de hoje é que vou retomar a pedido dos senhores esta explicação brevemente você vai observar nas suas duas mãos, mas principalmente na sua mão dominante ou seja, de forma simples, a mão com que você escreve e dentre todos os sinais existentes, você vai verificar nesta região aqui da palma das suas mãos especificamente que é a região, a esfera da lua e a lua esotericamente, hermeticamente, representa o inconsciente as questões ocultas, místicas e profundas da mente humana você vai ver se existe uma linha na horizontal, uma linha deitada dentro desta região você vai notar que esta linha é o que nós chamamos de linha de Hecate ou propriamente de linha da bruxa e a linha da bruxa é um dos sinais mais antigos da leitura esotérica das mãos e vamos lembrar que a leitura das mãos é algo mais antigo que a própria cartomancia mais antigo que o baralho Lenormand, chamado popularmente de baralho cigano é mais antigo que o tarô, justamente porque precede a invenção da imprensa e a popularização do papel então a leitura das mãos, ela está linkada ou conectada com a linguagem astrológica então se você tem, nesta região das suas mãos observe aí, deixe nos comentários se você tem ou se você não tem esta linha aqui posicionada, que é chamada linha de Hecate a linha da bruxa ou da bruxaria você tem uma maior ou especial conexão com a espiritualidade mesmo que você não tenha, existem outros sinais que também vão falar sobre isso claro, para tanto recomendo que você acesse todos os nossos vídeos e estudos que vão falar sobre as mãos mas o que significa se você possui? significa que você tem maior inclinação à mediunidade à magia natural à espiritualidade independente ou mesmo a uma vida e personalidade um tanto quanto mais bruxesca deixe nos comentários se você tem ou não a linha da bruxa isto posto, dignos, vamos ao nosso tema de hoje que é falarmos sobre o livro completo de bruxaria o livro completo de bruxaria em um adendo, dignos neste período que antecede a data de comemoração do dia dos namorados estou também escrevendo a sinastria numerológica para casais analisando numerologicamente a combinação entre casais sejam de indivíduos já casados, namorados ou não ou mesmo para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens exclusivamente neste número vamos responder as suas dúvidas nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento e eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear é uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos paz profunda é uma das indicações de livros que posicionam aqui a pedido também dos nossos inscritos e dos nossos apoiadores que continuamente nos pedem que nós aqui posicionemos indiquemos material para estudo e claro se você é um apoiador do nosso canal que assiste todos os nossos estudos do início até o final desde já curta agora este nosso vídeo e deixe aqui nos comentários a sua palavra de apoio bem como também ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas mas vamos lá o livro completo de bruxaria dignos é um dos livros modernos também é da década de 60, 70 mas ele é um dos livros mais antigos da nossa contemporaneidade e é um dos livros mais importantes e mais densos ele foi propriamente escrito por um inglês radicado nos Estados Unidos chamado Raymond Bunklett e é um livro até extenso ele tem aproximadamente 540 páginas na sua edição pela editora Pensamento recomendo e embora para algumas personalidades ele possa assustar por conta do seu título é um livro que vai tratar basicamente de magia natural às vezes quando a gente fala em bruxaria em bruxa algumas pessoas ficam tanto quanto assustadas porque associam a bruxaria a figura da bruxa há uma ideia um tanto quanto popular e errônea de que a bruxa está automaticamente pactuada com o mal isto não corresponde com a realidade vejamos que dentro da magia e nós já estudamos aqui que magia é por definição a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade vão existir diferentes segmentos linhagens e tradições dentre estas tradições e escolas de magia vão existir aquelas mais conectadas a algo mais formal as ordens esotéricas a rituais mais elaborados que nós podemos classificar a grosso modo de um ponto de vista numa linguagem rosa cruz como sendo alta magia vai existir também aquela magia um tanto quanto mais popular que é feita através de simpatia sem maior preocupação com a profundidade ou mesmo com uma visão sem uma visão mais dedicada uma visão mais religiosa ou mais programática e a bruxaria meio que fica no meio termo entre esses dois pontos porque ao mesmo tempo em que a bruxaria ela vai seguir uma estrada uma via mais conectada com a magia natural e quando nós falamos em magia natural nós estamos falando em celebrar a natureza em celebrar a grande mãe o deus a deusa em seguir os ciclos da própria lua os ciclos da natureza em trabalhar com os elementares e com os elementos e ela vai especificamente se dedicar a isso ao mesmo tempo em que engloba também elementos mais organizados advindos das ordens esotéricas um dos grandes nomes já tivemos a oportunidade de estudar sobre ele em nosso canal em vídeos pretéritos da bruxaria moderna foi Gerard Gardner mas vejamos que Gerard Gardner ele não é apenas um herdeiro da magia natural e tradicional ele também foi uma pessoa herdeira das grandes ordens esotéricas ele fazia parte da Golden Dawn já estudamos também sobre a Golden Dawn aqui em nosso canal que era uma ordem rosa cruciana portanto nós podemos dizer de certa forma e a grosso modo que a bruxaria formal de hoje ela também é uma espécie de neta do próprio rosacrucianismo que se dedica ao que nós chamamos de alta magia mas vejamos dignos que não bruxaria não tem a ver com demônio não tem a ver com satanás ou com malignidade muito pelo contrário a bruxaria se dedica ao autoconhecimento do homem em conexão com a natureza este é o fundamento básico alguns dentro da bruxaria tradicional nas suas diferentes escolas vão ter maior conexão com um espírito mais devocional de culto aos deuses antigos seja lá de que tradição for alguns vão se dedicar ao culto dos deuses da tradição egípcia o que metismo outros vão se dedicar aos cultos das celtas outros das culturas nacionais enfim vão existir bruxos devocionais dos mais diferentes tipos e nem sempre um bruxo tradicional sacerdote é alguém propriamente dedicado a manipulação do plano astral e a produção de magia às vezes é só uma questão de culto devocional e dentro desse sistema dentro dessas escolas vão existir também aqueles dedicados a manipulação ou a condução e a manifestação de diferentes fenômenos relacionados ao plano astral e a estes propriamente nós chamamos mais comumente de bruxos mas vamos ao livro em si este livro recomendo está publicado aqui essa é uma edição de capa dura que gosto muitíssimo e é uma edição publicada pela editora pensamento e dentro desse livro que é o centro aqui dentro desse nosso estudo indicação dignos vão existir diferentes indicações diferentes assuntos a serem estudados ele está num formato de curso o que favorece muitíssimo também a compreensão vejamos ele vai falar sobre a história e a filosofia da bruxaria sobre quais são as crenças da bruxaria quais são os instrumentos e os nomes vai falar sobre couvens que são os círculos presenciais propriamente ou células de reunião de bruxos e de bruxas sobre rituais também vai falar sobre os sabás que são rituais em épocas especiais em conexão com a natureza tanto os sabás maiores quanto os esbás vai falar sobre meditação sonhos vai falar igualmente sobre casamentos nascimento morte canalização vai falar sobre adivinhação o próprio tarot astrologia a quiromancia ou a leitura das mãos que é uma das coisas que nós mais falamos nesse nosso canal e que particularmente gosto também vai tratar disso vai falar sobre herbalismo a utilização das ervas não de um ponto de vista alquímico que é mais aqui a nossa tradição rosa cruz mas de um ponto de vista até mais popular vai falar propriamente sobre a magia o poder da palavra sobre cura bem como também sobre bruxaria solitária que é como você pode seguir o caminho da bruxaria de forma independente seja como for dignos irmãos e irmãs eis um livro que não pode faltar na sua biblioteca claro não estamos aqui ganhando nada com isto não estamos sendo patrocinados a nossa indicação ela é absolutamente livre sincera e necessária digníssimos irmãos e mães se você assistiu até o final e é um apoiador nosso deixe aqui nos comentários eu pratico magia todos os dias eu pratico magia todos os dias eu pratico magia todos os dias vamos responder particularmente os senhores paz profunda e aí eu pratico agia precisamos de ou e aí a a a Amém.